Olá amantes de pets, tudo bem com vocês? Hoje eu vim fazer um vídeo bem diferente. Hoje eu vim contar os 10 pets mais ricos do mundo. Isso mesmo, você já parou para pensar que existe animais que levaram herança dos seus donos? Pois é, hoje eu vim falar esses 10 pets que hoje em dia acho que vai ter um final de vida muito bom aí, né? Eles não estão em ordem de quem recebe mais para quem recebe menos, tá gente? Então ele está só realmente os 10, eu não fiz assim, ah, em primeiro, em segundo, em terceiro. Ele está só falando geral mesmo, só os 10 pets, tá ok? Então vamos começar. Em décimo lugar, nós temos 3 busteries, isso mesmo. O seu dono era nada mais, nada menos do que o dono da Givenchy. Isso mesmo, gente, ele tinha um legado de 26 milhões de dólares. E sabe quem recebeu esse lindo dinheirinho? Pois é, seus pets. Ele deixou cerca de 82 mil para cada um deles. E o resto, ele doou tudo para uma instituição de caridade. Infelizmente, ele se suicidou em 1996. Porém, os seus pets continuaram aí, vivendo muito bem, não é verdade? Em nono lugar, nós temos 2 cachorrinhos, a Kate e a Tina. A dona dela, que era uma empresária muito famosa, faleceu em 2002 e deixou aí uma herança apenas 450 mil libras. Isso mesmo. Ela deixou essa pequena herança aí para suas cachorrinhas. Essa vira-latinha e essa pastora australiana se deram bem, né? E quem cuidou para o resto da vida delas foi o jardineiro da casa. E além de tudo, uma linda mansão de 4 acres, que eu nem sei que número é esse, e mais uma vila. Ok, né? Será que elas vão administrar direitinho? O próximo teve uma vida muito, muito, muito boa. Sabe aquelas coisas de contos de fada que você é pobre e do nada você acorda e está rica no outro dia porque casou com o príncipe cantado? Pois é, essa é a história do Bob. O Bob era um gato de rua e ele vivia aí com o seu parceiro, um grande amigo, que se chamava James Browner. Isso mesmo. Ele também era um sem-teto. E aí, esse lindo dia, esse mendigo ou sem-teto, resolveu um lindo dia falar hoje eu vou escrever um livro. E escreveu um livro chamado Bob, o gato de rua. E com isso, ele vendeu muitas cópias e acabou faturando aí 734 milhões de dólares. Vai me dizer que essa história não é de contos de fadas. A herdeira, que tem um nome meio estranho de Gal Posner, ela deixou aí pra sua chihuahua cerca de 3 milhões de dólares. Isso mesmo. Ainda bem que chihuahua vive bastante, porque essa chihuahua aproveitou. Ela andava de biquínis, de joias e, além de tudo, ia toda semana na manicure. Isso que é chiqueza, não é mesmo? Agora veio. Quanto tempo que eu não vou numa manicure? Ai, ai. Só essa chihuahua mesmo. Além dela dormir, sabe aonde? Num carro. Numa cama carro cor de rosa. Aí eu falei, nossa, é maior que a minha cama. E olhe lá, hein? Essa daí viveu bem. Agora vamos falar de uma Jack Russo que se chamava Mose. Isso mesmo. A Mose, ela é uma Jack Russo que trabalhou pra conseguir seu próprio dinheiro. Ela era uma das personagens principais de uma série muito famosa americana que chamava Frozen. Isso mesmo. É esse nome meio esquisito aí. Porém, essa cachorrinha ganhava, sabe quanto? 9 mil dólares por episódio. Isso mesmo. Vocês acreditam? No final da série, ela tinha aí cerca de 3 milhões de dólares. Vamos dizer que essa daí terminou a vida bem também, não é mesmo? Em quinto lugar, nós temos aí 5 cachorros. Isso mesmo, gente. E é de uma apresentadora muito famosa que tá viva até hoje, que é a Oprah. Vocês sabiam que os 5 cachorros dela vão receber uma herança assim que ela falecer de aproximadamente 1,3 bilhão de dólares. Ou seja, imagine quanto esses cachorrinhos vão ganhar? 1,3 bilhão de dólares. Eu fico imaginando, eu nunca nem sequer vi esse dinheiro. E esses cachorrinhos, ó, vão ter uma vida de luxo. Cada um vai ter uma mansão, eu acho. Vamos ver então, né? Ela fez um testamento falando que a herança dela vai todinha para os seus 5 cachorrinhos. Em 4 lugar, nós temos uma história bem engraçada. Isso mesmo, gente. Eu vou contar a história pra vocês da Samanta. A Samanta é uma cocker, onde o seu dono era só um milionário que morreu aí alguns anos atrás. E aí o milionário fez uma certa coisa muito, mas muito engraçada. Ele tinha uma namorada que se chamava Mary. E aí ele fez assim, ok, eu vou deixar a minha herança de 6 milhões de dólares para a minha cocker. E vou deixar 60 mil pra minha namorada Amanda cuidar dela. Porém, assim que a Samanta morrer, essa herança vai ser doada para qualquer ongue aí de animais. E aí a namorada ficou muito brava. E ela acabou brigando na justiça pra ver se ela conseguia essa herança assim que a Samanta morresse. Porque sacanagem, né? Além de pegar e cuidar da cachorra, ainda vai ficar sem um centavo no bolso. Pois é. E hoje em dia, ela briga na justiça por causa disso. Em terceiro lugar, nós temos um pastor alemão chamado Guter. A condessa alemã, Carlotte Libstein, deixou falecer cerca de 80 milhões de dólares para o seu pastor alemão, Guter III. Mas quem se saiu bem nessa foi o seu filho, o Guter IV. Ele ganhou 350 milhões de dólares assim que o pai dele falecesse. Ou seja, vamos dizer que ele tem um grande dinheirinho aí pela frente também, hein? Sorte desses Guters. Em segundo lugar, nós temos também um outro animalzinho que ganhou dinheiro com a sua carinha. Isso mesmo, o Grupee. Tenho certeza que vocês já viram ele na internet. É aquele gato rãzinhoza que sempre sai nas fotos com aquela cara brava. Isso mesmo, o Guter, ele tem muitos seguidores, né? Tanto no Instagram, quanto no Twitter e quanto no Facebook. Hoje em dia, só no Instagram, ele tem 1,100 milhões de inscritos. Hoje em dia, já tem cerca de... Apenas 100 milhões de dólares guardados. Quem diria, hein? Que apenas com uma carinha brava e uma carinha triste, ele ia ganhar tanto dinheiro. Mas, mais um animalzinho aí que ganhou com seu próprio esforço. E em primeiríssimo lugar, nós temos mais uma gata. Que se chama Oliver Benson. Isso mesmo. Não sei se vocês já ouviram falar dela. Ela é nada mais, nada menos, do que a gatinha da Taylor Swift. Isso mesmo, gente. Ela faz várias propagandas com a linda mãe dela. E acabou aí adquirindo 97 milhões de dólares pra poupança e pro bolsinho dela, hein? Só ela, tá, gente? Graças a sua mãe, que fez várias propagandas, como a da Coca-Cola. Que fez junto com ela. Ou seja, que gata muito rica. Não é mesmo? Então é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Foi um vídeo diferente aí pra vocês. Um pouco mais interativo. Pra vocês saberem da curiosidade aí do mundo pet. E quem diria, hein? Que existiria tantos bichinhos com tanto dinheiro. Não é verdade? Então, se vocês gostaram desse vídeo, já compartilhem com os amigos. Dê aquele likezinho. E se inscreva no canal pra me dar aquela ajudinha. Quem sabe, assim, a minha Arielzinha um dia também não vire a cachorra mais rica do Brasil. Tá bom? Um beijo, gente. Tchau. E não esqueça. O seu pet é parte da família. Olá, amantes de pets. Tudo bem com vocês? Vocês deram muita risada no vídeo de hoje. Onde a minha mamãe falou sobre os 10 cachorros mais ricos e gatos do mundo. Achei tão engraçado. Quem sabe um dia eu também não seja um deles. Não é verdade? Já que eu sou muito famosa na internet. Ou vou virar. Então, se vocês querem me ajudar. Já compartilhem esse vídeo. Dê o likezinho. E se inscrevam no canal. Pra eu entrar nesse ranking. Um beijo a todos. E tchau.